Hoje, daremos uma olhada no que este antigo rei sumério disse sobre este evento bíblico. Embora a arqueologia possa não ser uma ideia divertida de todos, quando você começa a se aprofundar um pouco mais nela, o estudo do passado humano por meio do exame de restos materiais revela um campo de estudo fascinante. As escavações no deserto para encontrar múmias egípcias ou velhas tumbas viking que Hollywood Glamourizes certamente tem seu lugar, mas há mais na arqueologia do que apenas coisas dignas de filme. Imagine algo que nunca foi pensado antes. Se alguém segura um livro nas mãos, pode imaginar um e-book, um livro com letras grandes, livros, um livro de imagens, todos os tipos de livros. Mas como imaginar um livro em um mundo onde nem mesmo o conceito de livro existe? Imagine um dia sem tempo. As pessoas vivem no tempo e o tempo direciona o curso dos dias das pessoas. Acordamos em uma determinada hora, vamos para o trabalho ou escola em outra, comemos em horários regulares e vamos dormir com base nas rotações do relógio. Antes porém, existia um tempo sem tempo. Como imaginar algo que não existe? Tanto o tempo quanto a escrita, e muitos outros aspectos de nossa vida diária, foram inventados pelos sumérios da antiga Mesopotâmia há mais de 5 mil anos. Antes dos sumérios, um dia começava com o nascer do sol e terminava com o pôr do sol. As pessoas começaram a trabalhar quando o sol estava posicionado a uma certa altura no céu da manhã e voltaram para suas casas quando o sol se pôs. Foram os sumérios que dividiram o dia e a noite pelo tempo, por incrementos de minutos de 60 segundos e horas de 60 minutos, o que perfazia 12 horas da noite e as 12 horas do dia. No livro bíblico de Gênesis capítulo 1, afirma que Deus dividiu a noite do dia e viu que era bom. Se alguém aceita o papel de Deus na criação do dia e da noite, então os sumérios terminam o trabalho, e se não, não foi Deus quem dividiu noite e dia, foram os sumérios. Inventando o futuro Suméria era a região do sul da Mesopotâmia 5.000 e 1.750 a.C. correspondendo ao atual Iraque e Kuwait. A terra foi habitada antes de 4.500 a.C. por pessoas de origem desconhecida que os arqueólogos designaram como povo Ubaide, em homenagem ao local de Al-Ubaide, onde as escavações descobriram sua existência pela primeira vez. Os Ubaides são considerados os primeiros agentes da civilização na região por terem conhecimento tecnológico rudimentar, evidenciado por ferramentas e artefatos de argila que deixaram para trás. Eles não possuíam, entretanto, o mesmo tipo de habilidade e engenhosidade que os sumérios que vieram depois deles. Os sumérios são responsáveis por inventar muitos dos aspectos da vida moderna que as pessoas tantas vezes consideram naturais. Em seu trabalho, a história começa na Suméria e primeiros na civilização e cultura humanas que se originaram na Suméria. Sua lista inclui, além dessas realizações, é claro, estão a invenção rudimentar do tempo, um sistema de números, o círculo de 360 graus, geometria, os primeiros veículos com rodas, brinquedos infantis, escrita, instrumentos de escrita, aproveitamento do vento, a domesticação de animais, desenvolvimentos agrícolas, como irrigação, avanços médicos, odontologia, desenvolvimentos arquitetônicos e urbanização. A descoberta da Suméria Os sumérios também parecem ter inventado o conceito de guerra de cerco, e talvez, até mesmo a tática de terra arrasada usada efetivamente em combates militares desde então. O que isso significa para um indivíduo no presente é que, todos os dias, ele está fazendo uso de algum aspecto da invenção suméria. O relógio que informa quando sair da cama, o carro ou ônibus que o transporta para o trabalho ou a escola, o jornal ou o livro didático que lê e o conceito de fim do dia de trabalho ou escola originaram-se dos sumérios. A descoberta da Suméria foi, mais ou menos, um acidente. Os arqueólogos e estudiosos foram atraídos para a Mesopotâmia em busca de correlações bíblicas. A Bíblia tornou cidades como Babilônia e Nínive infames, bem conhecidos pelos estudiosos do século XIX. Eles começaram suas escavações na Mesopotâmia na tentativa de confirmar a historicidade de histórias bíblicas como o Grande Dilúvio ou a Torre de Babel. A única referência à Suméria na Bíblia é a terra de Sinário Gênesis capítulo 10 versículo 10 e em outros lugares, que as pessoas interpretaram como provavelmente significando a terra ao redor da Babilônia, até que o assireologista Jules Zopert, de 1825 a 1905, identificou referência bíblica com a região do sul da Mesopotâmia conhecida como Suméria, e ainda, afirmava que a escrita cuneiforme era de origem Suméria. Este foi um feito espantoso comparável a alguém hoje afirmando que a Atlântida de Platão é as bermudas modernas e sendo capaz de prová-lo, e mais ainda, por não haver nenhuma bermuda comparável. Ninguém sabia que a Suméria existiu. Opet não foi de forma alguma o primeiro explorador europeu interessado na Mesopotâmia ou na escrita cuneiforme. Jean Chardin, 1643 a 1713, explorou a região e escreveu sobre suas descobertas em seu livro Viagens na Pérsia, publicado em 1686. Chardin foi o primeiro europeu a afirmar que as estranhas marcas encontradas nas tábuas de argila e na ornamentação arquitetônica não eram mera decoração, mas, na verdade, um avançado sistema de escrita. Literatura Suméria e a Bíblia Antes da descoberta e decifração da escrita cuneiforme, os seres humanos entendiam as origens de certos aspectos da vida de uma maneira bastante diferente. Acredita-se que a escrita tenha se originado na Fenícia, a cronologia na China, as escolas na Grécia e a primeira canção de amor do livro bíblico Os Cânticos de Salomão. O Antigo Testamento da Bíblia foi considerado o livro mais antigo do mundo até que foi refutado pelo assireologista alemão Friedrich Delitzsch, 1850 a 1922, que, com base na obra de homens como George Smith, mostrou que os sumérios haviam escrito histórias sobre uma queda do homem e um grande dilúvio antes que as narrativas de Gênesis fossem registradas. O erudito Paul Krivaksek escreve, Assim, ficou estabelecido que muito antes de Gênesis ser escrito, os próprios mesopotâmicos antigos contaram a história de um dilúvio universal enviado por decreto divino para destruir a humanidade. Logo foram descobertos outros textos que forneciam relatos semelhantes em várias línguas diferentes, sumério, antigo acadiano, babilônico, e em várias versões diferentes. No mais antigo, encontrado em uma placa da cidade de Nipur, datado de cerca de 1800 a.C. e escrito em sumério, o papel de Noé é desempenhado por um rei de Churupa chamado Zildsura ou Zildsudra, que significa, ele viu a vida porque foi premiado com a imortalidade pelos deuses. Em outro, escrito em 1600 a.C. na língua acadiana, o protagonista é chamado de Atrahaziz, que significa, extremamente sábio. Conclui-se que os sumérios, portanto, também podem ser creditados com a forma mais antiga de um dos mitos mais poderosos da civilização ocidental, o Grande Dilúvio. Na tentativa de provar a verdade histórica da Bíblia, os arqueólogos e estudiosos do século XIX revelaram que as narrativas bíblicas tidas como verdades divinas absolutas eram interpretações posteriores da literatura dos sumérios. Conforme observado, no entanto, não é apenas no campo dos estudos religiosos que a descoberta da Suméria mudou a maneira como as pessoas entendem o mundo no presente. Em suas muitas invenções e inovações, os sumérios lançam as bases para tantos avanços na vida cotidiana dos seres humanos que, hoje, é impossível imaginar a vida sem essas coisas. De alguma forma, o povo da Suméria foi capaz de imaginar coisas que nunca existiram na Terra antes e, ao expressar sua imaginação, inventou o futuro. Obrigado. 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 Obrigado.